Manda Top 7 A mais romântica Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que me acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa Sua boca Sua boca Tem o mel Que me acalma Meu desejo E me leva Até o céu Até o céu Surreal Surreal É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém O meu desejo O meu desejo é imortal Fecha os olhos E eu me sinto mal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal